Olá pessoal aqui é o André e vamos a mais um vídeo galera e esse vai ser um videozinho para falar um pouco do Lory e o que pode vir a acontecer com os personagens principais aí do WoW e também falando do que a gente já viu até o momento no 9.1, ele é um vídeo de spoilers, caso você não queira ter nenhum spoiler não assista esse vídeo, mas ele vai ser mais um vídeo para a gente viajar um pouco do que pode vir a acontecer com o que a gente já viu nesse 9.1 tá? Eu vou mostrar nesse vídeo também os modelos, os novos modelos de alguns personagens, o modelo mesmo em 3D, porque normalmente a gente vê a foto lá no WoW Red e fica pensando como que realmente é esse modelo. Enfim galera, vamos começar pelo Troll, o Troll ele já vinha meio distante do mundo, ele iniciou o Shadowlands ali ajudando todo mundo, também sendo aprisionado na gorja. Nesse 9.1, o Troll ele apareceu com a sua armadura, coisa que ele não estava utilizando mais, então ele está com a armadura clássica dele. Muita gente brincou assim, Lange, essa armadura que o Troll aparece nesse 3D determinado é uma armadura azul, lembra as cores da aliança, será que agora ele finalmente vai ser líder da aliança? Brincadeiras à parte galera, essa armadura até onde parece é a armadura dele mesmo, é a armadura clássica, é a armadura do Orgrim Doomhammer, claro que está com uma coloração diferente, mas essa coloração aí do Troll já foi mostrada em outros jogos, em outros jogos em que o Troll faz parte da própria Blizzard, a gente tem a armadura dele meio azulada, detalhes em azul e dourado e não necessariamente negra, como seria a original do Doomhammer. Então acredito que seja a original, pode ser que não seja, pode ser que seja uma outra armadura? Pode, detalhes em relação a isso aí não foram ditos, não se sabe o que vai acontecer com o Troll ainda. Uma coisa que eu achei interessante no Red, é que o Red falou assim, é uma armadura que demonstra a sua posição de líder, mas será que o Troll vai voltar a ser líder da Horda? Vai ser um Archive da Horda? Vai ser líder em algum local do WoW? Não se sabe, não se sabe, considerando que a Horda já não tem mais o Archive, isso foi decidido entre eles mesmos, que não teria um Archive. Então o que vai acontecer com o Troll? Uma coisa que é bem interessante, é que mesmo nesse início de 9.1, existe ali uma junção de todos os Covents, todo mundo se reencontrando e se unindo para atacar a Gorja, para enfrentar o Carcereiro, o jogo, minha gente, em nenhum momento coloca o Troll encontrando a mãe dele. A Blizzard evita ao máximo nesse início, mesmo assim, com todas as impossibilidades disso acontecer, galera, porque literalmente estavam todos os personagens do Shadowlands em Oribos, o Troll por algum motivo não encontra a mãe dele ainda. E o que provavelmente vai acontecer, galera, é que a Blizzard está guardando isso para algum momento específico, pode ser que seja uma linha de quests muito semelhante à que a gente teve no BFA, da Joina e a mãe dela, pode ser que aconteça isso, pode ser que seja para um momento mais específico, mais especial do game, esse reencontro do Troll com a mãe dele. Mas tem um momento, é até engraçado, eu brinco, né? Quando ela chegou lá, ele provavelmente estava no banheiro, depois ele saiu do banheiro, ela estava em algum outro local, porque eles não se encontram, galera. Então, em relação ao Troll, é basicamente isso, o modelo dele está foda, galera, está lembrando, novamente, o Troll como ele sempre foi, o Troll lá, o Archive da Horda. Um detalhe que eu achei bem interessante nesse modelo 3D, pode ser que tenha passado desapercebido por muitas pessoas, é que tem cicatrizes nas costas. E a gente tem duas possibilidades aí. Ou eles resolveram adicionar essas cicatrizes nas costas, porque o Troll, ele foi já um escravo, e para representar esse período de escravidão dele, ele foi escravo a maior parte da vida dele, né? Ou são cicatrizes que vão ocorrer ainda, né? Porque no modelo dele, sem armadura, elas não estão lá. Então, não sei exatamente o que o jogo pretende, se realmente são detalhes que foram adicionados, bem interessantes até, né? Que demonstram esse período. Ou realmente vai acontecer alguma coisa que o Troll vai se machucar antes de receber, antes de colocar essa armadura. Porque até o momento, no PTR, ele está sem armadura. Alguma coisa vai acontecer. Já a tirande aparece bem no início do PTR, minha gente. A gente sabe que a Ardena vai ser atacada pelo carcereiro, pelas Sylvanas, comandando um exército, galera. Um exército enorme. Começa bem no início do PTR, a guerra em Ardena. E a gente, até a gente entra em combate com a Sylvanas, outros personagens entram em combate com a Sylvanas. Entretanto, como a gente não tem as cinemáticas, a gente não tem aquelas cutscenes, né? Que o WoW coloca nas quests. Não se sabe exatamente o que acontece. O que se sabe é que, durante esse assalto da Sylvanas em Ardena, tudo para, tem uma ceninha, que a gente não sabe qual é, e aí, de repente, aparece a tirande. O ataque acabou e a tirande está caída no chão, com a cera do lado dela e muita energia saindo de dentro da tirande, como se ela estivesse cansada, como se ela estivesse, sei lá, exausta, ou como se ela tivesse utilizado muito do poder dela. Alguma coisa, sim, a menos é o que me passou. Então, a gente não sabe se, durante esse ataque, a tirande chegou, matou geral. A gente não sabe se, durante esse ataque, a tirande chegou, teve algum embate ali ou tentou ajudar e não conseguiu. Não se sabe, galera. A tirande está viva. Ela saiu da gorge, aparentemente, porque ela está em Ardena. Agora, ela vai ficar em Ardena, creio eu, porque o último local que a gente vê ela é em Ardena. Aparece ela caída. Eu não acredito que ela tenha morrido ali, tá? Também não descarto a possibilidade, mas provavelmente ela chegou, atacou geral e acabou se cansando, ou acabou sendo consumida por esse poder e foi necessário que alguém parasse ela. Não sei. Então, tirande, tá? E o futuro dela ainda é incerto, tá? Mas é bem provável, bem provável, que ela nos ajude a enfrentar a Sylvanas, né? Que vai ser o boss, o último boss da nova raid. Vamos esperar pra ver. E o Primus, finalmente, foi revelado. Meu povo, não foi nada diferente do que todo mundo esperava. O Primus é, sim, o entalhador de runas. Isso vai ser revelado durante o 9.1. Até o momento, não ocorreu, mas como a gente sabe, né? O Warhead já dataminou tudo, já sabe tudo que vai acontecer. Até o que não aconteceu, o Warhead já sabe. E eles dataminaram, né? O modelo do Primus. Esse aqui eu vou botar na tela pra vocês. Bem da hora. E o Primus volta com tudo. Até onde se sabe, a gente vai levar esse sigilo, que é tipo um totem de Maldraxxus pra ser energizado pelo entalhador de runa. E ao fazer isso, ele vai se lembrar quem ele era. Ele vai voltar a ser o Primus, tá? E o Primus vai nos ajudar nessa luta contra o carcereiro. Bem importante, porque ele é um personagem bem forte, que tem bastante conhecimento em entalhar runas, em craftar equipamentos. Então, vai ser bem interessante na luta. Mistério acabou, tá, galera? O Primus, ele realmente é um entalhador de runas. Provavelmente não é surpresa pra ninguém isso aí. Quanto ao Garrosh, meu povo, o Garrosh, ele vai aparecer. Não vai ser como a maioria esperava. Eu achei bem troll a ideia de que vai acontecer com o Garrosh, porque o Garrosh, ele vai fazer parte de uma das lutas da Raid. Aparentemente, a gente vai entrar nessa luta, ele vai estar sendo torturado. E até onde se sabe, a gente vai ajudar a torturar ele, se eu não me engano, ou coisa do tipo. A gente não vai estar ali pra libertar ele ou pra ajudar ele, tá? Então, foi bem troll. Foi mais pra bater ainda em cima dessa tecla de ver o Garrosh sendo torturado, de menosprezar o personagem mais ainda, né? O ódio em relação a esse personagem é bem grande. Então, galera, eu duvido de verdade que o Garrosh vá, em algum momento, voltar a, digamos assim, a dialogar com outros personagens, que vá sair muito além dessa luta que tem na própria Thanator, onde ele tava lá, né? Aparentemente, na luta, ele tá assim algemado e ele vai participar ali da luta de certo modo, mas não vai ser nos ajudando, até onde se sabe. Então, galera, eu duvido que o Garrosh vá voltar a ser um personagem relevante no lore. Eu duvido que ele vá ser introduzido novamente no lore duo pra infelicidade de alguns e pra felicidade, né? De outros, tá? E pra finalizar esse vídeo, Sylvanas. Tem aí um novo modelo da Sylvanas que é a Sylvanas Banshee. Muita gente falando sobre esse modelo, mas esse modelo provavelmente é uma das interfases, né? Ou das fases da luta final da Raid, que provavelmente ela se transforma em Banshee. deve ter uma dessas fases aí. O modelo da Sylvanas na luta vai ser o modelo atual dela, que é o modelo... Não é... Aquele modelo mais ligado à aparência, né? Da Gorgia ali, né? Da Thanator. Aquela armadura dela bem... Bem da Gorgia mesmo, né? Dos soldados da Gorgia. Então, provavelmente vai manter assim. Quanto é o que vai acontecer com a Sylvanas? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe se no final da Raid ela vai ser morta. Se no final da Raid ela simplesmente vai cair ali e aí ela vai ser julgada como o Garrosh foi julgado. Ninguém sabe o que vai acontecer, galera. Tem já o loot da Sylvanas, mas a gente sabe muito bem que é aquele loot que a gente recebe quando vence uma luta. Não necessariamente quer dizer que o boss vai morrer. Então, já se cogita muita coisa. Será que a Sylvanas vai se redimir? Será que vai haver uma redenção da Sylvanas? E, galera, eu vou dizer o que eu penso, tá? E o que eu penso não é necessariamente a verdade ou uma possibilidade. Mas eu achei no início do PTR 9.1 quando a Ardena tá sendo atacada e a Sylvanas vai pra cima, não é? Da Rainha Invernal pra matar ela mesmo. Ela realmente vai pra matar ela mesmo. E aí, claro, percebe que não era a Rainha Invernal que ela atira a flecha dela. Ela fala uma frase que eu achei bem bobinha, não é? Vocês não esperam, vocês não sabem o que está por vir. Só faltou daquela risada de vilã, sabe? Ó, 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 ó. Vocês não sabem o que está por vir. Tipo, muito caricata, muito superficial. Eu, assim, eu tô triste em pensar que é bem possível que a Blizzard tenha transformado a Sylvanas realmente num vilãozinho, assim, de história, de conto de fadas, né? Aquele que ficou mal e é isso, né? Não tem nenhum tom de cinza nisso aí. Então, meio... Eu espero que está muito errado. Eu espero de verdade que está muito errado, galera. Mas a possibilidade dela realmente ser morta no final dessa raid é bem grande. Mas, galera, é isso. Tem outros personagens? Tem. Mas conforme vai passando a semana, eu vou trazendo pra vocês. Tá bem legal o 9.1, cara. Tá bem legal. Tô bem hypado pra jogar ele. Infelizmente, no momento, não tem tanto conteúdo assim pra gente fazer. Mas vai ter muita coisa ainda à frente. Porque o voo, ele tá sendo introducido nos Covenants. O Covenant vai upar o renome até o 80. Então, a gente vai ter muita coisa pra fazer. Enfim, era isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho